Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você sonhou com fada e quer saber o significado de modo geral, sonhar com fada significa que muitas coisas que você queria vai se tornar realidade. Então, como foi o teu sonho com fada? Porque esse é um sinal de que coisas vão ser alcançadas na tua vida, é hora de deixar certos orgulhos de lado, né, sabe? Ver fadas em sonho é sinal de que vai ter coisas muito boas chegando aí na tua vida. Então, vamos lá, continua assistindo o vídeo, se inscreve no canal, dê aquele seu joinha e vamos lá. Sonhar que ver fada é o sonho que você vai conseguir, aquele sonho que você tanto queria se torne real, sabe? É uma fase muito positiva na tua vida, tudo vai conspirar ao teu favor, sabe? O universo vai trazer coisas boas pra tua vida, é um sinal de que nada vem de graça, sabe? É a condição de você plantar coisas boas pra colher coisas boas. E o universo vai te dar algo, sabe, que vai pedir a que você faça coisas boas pro mundo. Então, a realização do seu sonho vai acontecer, tudo que você queria vai acontecer, sabe? Sonhar que conversa com a fada, sonhar que conversa com a fada significa que você vai encontrar solução pra alguns problemas, vai buscar conselhos, vai tomar decisão difícil, porém vai conseguir admitir, sabe? Sonhar que precisa de ajuda com terceiros e a fada é somente a imagem de que a pessoa vai te ajudar com conselhos. Não seja orgulhoso, é hora de você parar, ter cautela, conversar, ter diálogo pra você começar a atingir o processo, né? De conseguir algo, né? Na tua vida. Uma mão amiga vai te ajudar bastante. Sonhar que é uma fada, já que você era uma fada em sonho, significa que você vai chamar atenção à sua volta, sabe? Alguém precisa da sua ajuda, do seu apoio e você vai precisar, né, atingir algo pra sair de um problema. É hora que você vai arregaçar as mangas, deixar o ego de lado pra alcançar a sua verdadeira felicidade. Então, quem é isso? Quem é que tá precisando da sua ajuda? Qual é a oportunidade que você tem? Sonhar com fada voando. Fada voando significa que alguém especial, sabe? Vai vir pra tua vida. Vai ser surpreendido também com a ajuda inesperada. Vai tornar sonhos realidade. Continue ativo, continue se esforçando, continue querendo fazer aquelas coisas. Se fizer curso, algo que deseja, em breve vai resolver problemas de uma única vez. E vai ter em mente que você vai ter resultados muito positivos na tua vida. Sonhar com fada realizando seus sonhos. Se você viu a fada te realizando seus sonhos, significa que o que você mais queria vai ser, vai se tornar realidade em curto prazo, sabe? Você vai continuar dedicando a sua vida, sua realidade, seus trabalhos, seus estudos, autoconhecimento. Sonhar com fada dos dentes. Sonhar com fada dos dentes significa que você amadureceu esses longos tempos e vai ter a fantasia, vai se tornar real, sabe? Você vai ter uma conversa, algo bom vai conseguir na tua vida, vai realizar alguma coisa muito boa na tua vida. Então, você acredita que pode ser melhor, deseja que vai ser melhor e vai conseguir isso. Sua vida vai melhorar bastante. Sonhar com grupos de fadas. Com muitas fadas. Grupos de fadas em sonho significa que você vai ter algo na tua vida que vai atingir seus objetivos, oportunidade. Algo vai vir na sua vida. O que você tinha em mente vai acontecer de forma que você nem esperava. O empecilho é que você pode ter muito orgulho, ter o ego muito, sabe? E você tem que procurar ser mais humilde, buscar ajuda, acreditar que precisa de ajuda para realizar seus objetivos e vai ter isso. Então, coloque se você já tem prova suficiente de que não funciona de qualquer forma, né? Tem que ser humilde, não seja orgulhoso demais. Avalie o que realmente merece, o que você quer, o que você vai se esforçar para conseguir. E pouco a pouco, com seus esforços, você vai conseguir aquilo que tanto deseja. Os números da sorte são... Jacaré, grupo 15, dezena 60, setena 860, milha 0860, quina 33, 39, 46, 47, 77, Mega Sena 5, 6, 12, 29, 34, 60, Lota alface 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Timi Mania 13, 20, 25, 29, 35, 40, 50, 64, 71, 79. Gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigada e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.